Noticidade está de volta, a gente volta a falar sobre a chuva, muita água entre ontem e hoje. Em Sorocaba foram muitos estragos, a gente vai ver agora a reportagem. O muro da casa da Adriana não resistiu a forte chuva desta madrugada. Pelo menos 20 metros da estrutura desabou. O local fica no Altos do Itavuvu, zona norte de Sorocaba. Eu ouvi um barulho muito forte, muito forte. E acordei desesperada, minha filha também acordou desesperada, achou que tinha até batido um carro na rua, alguma coisa. Quando eu cheguei na janela era o muro. Estava totalmente desabado. Agora ela está com medo. Além da área sem proteção, parte do chão ao lado do muro também está cedendo. Querendo ou não, o que protegia mais a casa era o muro. Agora nem os cachorros a gente pode soltar, porque é medo de ir para a rua. Então agora está bem complicado. A casa é grande, então se pega, cede tudo isso daqui. Porque aqui pode ver, rachaduras aqui, rachaduras no chão. E é tudo decorrente por causa do muro. Em Sorocaba choveu 93 milímetros entre esta quarta e quinta. Vários pontos de alagamento foram registrados na cidade. Vias ficaram interditadas. Na Dom Aguirre, próximo ao Parque das Águas, dá para ver o quanto a água subiu. Na Zona Norte, parte do muro do aeroporto caiu por causa da chuva. Em um shopping, também na Zona Norte, uma placa de gesso do teto caiu e surpreendeu os clientes. Outro ponto atingido foi este no bairro Mineirão. Parte do muro da penitenciária ficou comprometido e galhos da árvore caíram. A área foi também isolada. Houve seis quedas de muro, cinco residências que foram inundadas pelas águas. Essa chuva é normal, porque estamos no período de verão. Essas pancadas, às vezes, são mais fortes e às vezes são mais fracas. Mas é uma chuva que é praticamente normal para nós. A média de chuva prevista para janeiro é de 283 milímetros. Até agora, durante esses nove dias, já choveu 178 milímetros em Sorocaba. É tanta água que o nível do rio Sorocaba subiu e chegou a 1,30 metros. No decorrer do dia, baixou. Na casa do Jefferson, a água da chuva forçou o muro, que não aguentou e caiu. Olha só o tamanho do estrago. De acordo com a Defesa Civil, a previsão para os próximos dias é de pancadas de chuva isoladas. O índice deve ficar entre 15 e 20 milímetros, o que representa um acumulado de chuva baixo. Uma chuva moderada que não causará problema.